Cheguei, galera! Cara, hoje vocês vão passar uma noite com a gente, né? Ah, Zeca, mas tá de dia ainda. Então, são cinco e pouco, já vai dar seis horas da noite, entendeu? E eu vou começar daqui a nossa noite. O que você tá falando aí, John John? Eu quero interagir, por favor. Fala pra ele, então, onde você tá indo agora? Estamos indo no Arraia do Mickey. Sim, cara, por isso que o John tá com esse boné aqui, ó. Que lindo! Também tá com a blusa do Mickey, ó. É, o Diego tá com a blusa do Mickey e eu com o Arraia, entendeu? Cada um caracterizado do seu jeito, né, gente? Vamos lá, eu acho que vai ser muito legal, porque é num teatro e o John nunca foi no teatro na vida dele. Vai ser a primeira vez, tá? Legal! O Diego já foi? Já. Aham. Tira, né? Fui ver o teu Diário de Jack. Não lembrava, é verdade, gente. A gente tá vindo andando até a porta do condomínio pra poder ajudar o moço do Uber, né? Pra ele não precisar entrar até lá dentro. Isso. Isso. Ih, ele tá no clima de Arraia também, gente. Olha a blusa dele, gente. Toda quadriculada. Tá igual eu. Vamos com Deus. Chegamos aqui muito rápido, gente. Sério, nem eu sabia que era tão perto de casa. É, hoje é domingo, não tem engarrafamento. Foi rapidinho. O teatro fica aqui dentro do shopping. Só que como a gente nunca veio, a gente não sabe nem pra onde ir, cara. A gente tá tipo assim, perdidinho. Gente, onde vocês tão me levando? Eu não acredito, hein? Chamo! Você vai ouvir o que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Uou! Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar real, você pode alcançar Você vai ouvir Hum, que delícia! John, olha isso! John! Você vai comer? Ai, ele quer tudo! Caramba! Ai, senhor! O saco é maior que tu, filha! Oh! Pipoquinha, pula, pula Pipoquinha, pula, pula Alta uns 5 minutos pro portão abrir, gente Pra gente poder entrar pro show do Mickey, hein? Enquanto que a gente tamo comendo lá já Pipoquinha! Pipoquinha! Pipoquinha, pula, pula Pipoquinha, pula, pula Pipoquinha, pula, pula Pra crescer e estourar É hora do espetáculo! Vamos lá, John! E aí? Como deve ser aqui dentro? Olha, gente! Que lugar bonito! A gente tá praticamente no palco, gente Na primeira filheira, muito perto, muito mesmo A interação vai ser tremenda Uma surpresa, hein? Você não sabe quem vai subir no palco Quem? Tipo você! Eu, Ruxi? Quem você tá esperando? It's the main game of the cobre! Que lugar bonito! Que lugar bonito! Gira! Que lugar bonito, filho! Ei! E aí! Olha a cobra! Olha a chuva! Querem ir? Então sigam-me! A diversão vai começar! Fala comigo, hein, filho! E aí? Vamos lá, vamos lá. Eu nem imaginava que vocês iriam vir de tão longe aqui pra São Conrado. É, pode crer. E ainda animar todo mundo que veio hoje, sabia? Nós somos os seus maiores fãs. Quem se recusa a nada, come de tudo. Uma felizão agora. Mais fofo. Que lindo, Nikes! Ele vai ser estranho já. Ele é o mais ouvido ali. Aleluia! Um amor! Um amor! Um amor! Casamento! A gente encontrou um Batman grunada aqui fora, olha gente! Superman! Meu Deus! Emoção, né? Estamos aqui nesse restaurante, cara. Agora só vamos esperar na comida, o John tá cheio de fome, tá até comendo biscoito. Eles deixaram essa entrada aqui, Diego, amou demais, né? Você que pediu! Você, amor, come, come! É que ele tá morrendo de fome, mas a gente entende, né? Porque tem outro bebê aí. Exatamente, querido, tô comendo por três, tá? Três? Por quê? Por mim, bebê, John? Oxi! Chegou o suco! Chegou já? Chegou aí, ó! Opa! Trocou aí! Passou a bola! Passa a bola, Gilberto! Que foi, filho? O que você quer? Aí, ó! Quer suco! Quando a gente terminar de jantar, a gente vai fazer uma surpresa pro John, gente. Vamos levar ele no parque que tem aqui, tá? Mas ele não sabe. Ele ouviu! Ele ouviu! Ele ouviu! Ele ouviu! Ele ouviu! Barriguinha tá cheia, gente! O John, John aqui, ó! Colocou tudo pra fora! Cacou muito mal, filho! Aproveitamos trocando a roupa dele, né? Porque esfriou aqui, gente! Mentira, você não tá indo pra neve! Quantos peixinhos, filho! Você quer um aquário? É! 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 Ele é um aquário! Já te falei que ele quer! É! 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 Vai andando, papai! Ah! Surpresa! Surpresa! Fica olhando aqui, pra cá! Ah! Meu Deus! Um, dois, três e... Pode olhar! Uau! Uau! Você quer ir lá, filho? Doze segundos depois... É claro! Pode ir! É! 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 E... Opa! Opa! TACO VEZO? sim nem posso falar agora nao eu to no helicóptero 300 Wow Wow Ele tem que acertar a boca do dinossauro, gente. Isso! Quase! Aê! 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 Oi! Marita e cinco. Uhul! Sozinho? É sério? Acabou! Não! Vai! Aê! 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 Os meninos estão aqui jogando futebol. Aê! 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 Chegamos agora em casa, 10 horas da noite. E o John, gente, ele chegou assim e ficou, cara. Eu tive que trocar a roupinha dele assim, dormindo. E ele tá, ó, cansado, ó. Só acorda amanhã. Essa aqui é a minha vitamina da gravidez. Eu vou tomar... Eu vou tomar um banho também, gente. Aproveitar que ele tá dormindo. Não. Queria até tomar banho de banheiro, mas eu tô tão cansada, gente. Que eu tô indo no chuveiro mesmo pra acabar rápido. E deitar, né? É um saço de grave, normal. Bênis entomados, gente. Eu esfreguei, esfreguei aqui o olho. Não saiu o negócio preto daqui de baixo. A maquiagem é boa mesmo. Quero mostrar minha barriga pra vocês. Essa hora. Fica muito grande, galera. Sério. Ouro tamanho. Não, é sério. Não é brincadeira, não. De verdade não. Olha o tamanho. Que fica. Sim, gente. Tá enorme. Ai, eu acho, cara. De longe assim. Tá com cara de menino ou menino. Hein? Eu não tenho opinião, tá, gente? Não sei. E o banho. Eu vou daqui a pouco. Eu não entendo esse jogo que ele nem deixa no controle. Só fica olhando pra TV. Eu que tento me chamar. Sentar. Gente, eu tô amando, tá? Vou deixar o jogo aí. Boa noite. Tchau, tchau. Já amanheceu. Tô me pegando um solzinho aqui, gente, na baranda. Quer dormir? Ótimo a vida. É. Essa foi o pouquinho da nossa noite, galera. Espero que vocês tenham curtido, gente. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem mais assim das nossas rotinas. Quê? Aaaaaaah Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!